Você sabia que a Taramps tem dois modelos de controle de longa distância? Mas por que dois modelos? E qual deles é o melhor? Bom, vou apresentar primeiro para vocês os dois modelos que nós temos em linha. Um deles é o TLC3000 e o outro é o Connect Control. Eles têm o mesmo princípio de funcionamento, eles operam com sinal infravermelho, então eles são compatíveis com players que têm o controle remoto original e têm as mesmas configurações. Eu posso configurar o meu controle de longa distância através de uma tabela, uma tabela de códigos, pré-definida para alguns modelos de players mais comuns do mercado, ou utilizar uma função chamada LearnMod, que é um modo a aprender, que eu posso copiar as funções do controle original do meu player. Então fica bem fácil de configurar e os dois modelos oferecem isso. O controle é igual para as duas versões, então se eu pegar o controle de um Connect Control ou de um TLC3000 vai ser igual. O que pode mudar é a cor, porque a gente tem algumas variações de cores disponíveis para você escolher, mas se eu pegar o controle de uma base do Connect Control e quiser cadastrar lá na base do TLC3000 dá certo e vice-versa. O que muda é justamente a base e a instalação dos produtos. Essa aqui é a base de um TLC3000, ele tem esses fios, esses fios aqui são da alimentação, onde eu preciso conectar o positivo e o negativo da bateria, ou de uma fonte 12V, corrente contínua. Tem aqui essa antena, para melhorar a recepção e o alcance do seu controle. E tem as teclas de configuração, de acesso à configuração. Então essa base eu posso fixar em algum ponto lá do meu carro. E eu tenho esse transmissor de sinal infravermelho que está aqui na minha mão, que eu tenho que direcionar para a frente do meu player. Qual é a vantagem dessa base aqui? Ela vai servir em qualquer player que tenha controle remoto original, inclusive que não tenha porta USB, que tenha entrada USB traseira, frontal. Basta que ele tenha controle remoto original, que ela vai poder fazer as funções de controle de longa distância. Esse aqui é o Connect Control, é a base do nosso Connect Control. Ela é bem compacta, bem pequena. E essa base vai conectada na porta USB do player. Então o seu player, para que seja compatível com essa base aqui, com o Connect Control, ele tem que ter entrada USB frontal e também precisa possuir controle remoto original. A alimentação dessa base, ela é feita pela porta USB. E na base aqui, a gente conecta o pendrive. A comunicação ocorre da mesma forma. Nós temos transmissores de sinal infravermelho dos dois lados da base. Então ela vai mandar o sinal, independente do lado que tiver o leitor lá de infravermelho do seu player, se tiver do lado esquerdo ou do lado direito, ela vai conseguir se comunicar. Mas então, eu preciso que o player seja um player com entrada USB frontal. Se for traseira e a base ficar escondida, não dá certo e eu tenho que usar o TLC 3000. Então, nós entendemos o quê? Na facilidade de instalação, o Connect Control é bem mais fácil de instalar. E para você que tem o player com entrada USB frontal, é bem mais prático. Já para você que tem um player com entrada USB traseira, sem dúvida, vale a pena você pegar um TLC 3000, porque você vai conseguir direcionar o transmissor de infravermelho para a frente do seu player. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como funcionam os dois controles. Em breve, traremos mais vídeos como este. Forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho